Música Eterno Pai, teu povo congregado Humilde flora, tua graça aqui No dia para o culto reservado Com esperança olhamos para ti Teu santo livro, a grande Deus cercamos Confesse já lhe reverente amor E como atentos filhos procuramos Ciência na palavra do Senhor Jesus, os teus benditos pensentados Queremos teus conselhos receber E sendo por ti mesmo doutrinados De mais e mais na santa fé crescer Do mundo e céus encargos retirados Buscamos descansar em ti, Senhor Mirando os ricos, bens entesourados Na plenitude do teu vasto amor É sermos teus, Espírito divino Desfaz e adultos pobres corações E com a luz do teu excelente ensino Aclara bem as tuas instruções A vivem nós as forças da memória Entendimento a fim de conhecer O Rei dos céus, o Cristo cuja glória Enleva os santos anjos de paz O Rei dos céus, o Cristo cuja glória O Rei dos céus, o Cristo cuja glória O Rei dos céus, o Cristo cuja glória